Não ao nuclear. Foi este o grito de ordem de milhares de manifestantes que desceram às ruas da capital japonesa, Tóquio, esta segunda-feira, para exigirem um fim à energia nuclear. Um dos líderes dos manifestantes afirma que a energia renovável é o caminho a seguir. Queremos que o governo nos diga quando vão parar de utilizar a energia nuclear, para assim nos concentrarmos nas energias renováveis. Os manifestantes dizem que não querem uma repetição do desastre de 11 de março na central de Fukushima. Segundo os organizadores, tratou-se da maior manifestação antinuclear desde o desastre. Na semana passada, o novo ministro japonês da indústria, Yukio Edano, reconheceu que será muito difícil reativar a segunda central nuclear de Fukushima, mesmo que aqui a escala de danos tenha sido menor. Na origem do problema estaria a oposição das autoridades locais.